Não vai falar com seu marido? É uma das cativas que libertamos? Não. Meu pai me trouxe como presente para o rei. Eu quero oferecer a minha filha ao rei. A sua família era cruel, assim como a minha mãe. Não é o suficiente para nos fazer chorar. Nenhum marido vai ficar cura. Eu não vou casar com um velho que me bote. Vai pra guerra, então. Você vai entender o que é a dor. Eu quero ser uma guerreira. Uma Agoshi. Quantos anos tem? Eu tenho 19 anos. Parece uma criança. Eu trabalho duro. Mais do que qualquer um. Era arrogante assim com a sua família? Por isso largaram você aqui. É você que é arrogante. Essa sua língua vai fazer você voltar pro vilarejo. Por que desaver a amiga? Se eu ficar quieta, ela não vai me ver. Eu sou uma general. Conquistei esse direito. Você não conquistou nada. Precisamos de guerreiras inteligentes. As burras morrem rápido. Eu não sou burra. Então prova pra mim. O Oyo entrou nas nossas terras. Quebraram o acordo de paz. Quando vierem pelo tributo, não vamos pagar. Isso significa guerra. Megan, somos subjugados pelo Oyo desde a época do meu pai. Não tá cansado disso? O Oyo! Estão vendo isso? Seus companheiros morreram. Nas mãos de mulheres. Achou que não íamos ver? E vocês acharam que não veremos a mão de vocês no ataque à nossa aldeia? Para compensar o pouco oferecido, eu aceitarei uma adição ao tributo. Quarenta agogi. Das mais jovens. Devemos trabalhar juntas para servir ao nosso rei. Para garantir que ele cresça mais poderoso. É você que quer ser poderosa. Para ficar segura e rica no seu belo palácio. Este é o seu tributo. Que seja do conhecimento de todos. O grande e poderoso rei Gueso. Não tem medo de ninguém. Nanisca. É uma vitória. Eles estão aqui por você. Eles não sabem que o mal está vindo. Eles sabem que você vai protegê-los. Meu rei, ouvi boatos sobre um novo general. O último ataque deles foi um massacre e nada mais. Concordo. Como conseguiu fazer a explosão? Não precisa de arma para usar pólvora. Só precisa de uma faísca. Estou surpreso por trazerem seus cavalos para o platô. Se forem picados pelas moscas, podem pegar a doença do sono. Às vezes, um rato pode derrubar um elefante. Somos a Gueso. Não agimos sozinhas. Nos articulamos com um propósito. Sozinha, você é fraca. Sozinha, você morre ou pior. Uma goji capturada é uma escrava. Usada pelos homens. Deixada para apodrecer. Mas agora declaramos guerra. Vamos conquistar o Oió e vamos expandir as nossas terras. Daomé prosperou na paz. E o Oió também. É pelo comércio de escravos que nós prosperamos. Mas a que custo? É um veneno que nos mata lentamente. E os europeus sabem disso. Eles vêm à nossa terra por carga humana. Eu vi soldados morrerem por falta de disciplina. A vida fácil não prepara vocês. Eu não tive uma vida fácil. com uma goji. Lutamos ou morremos. Nós lutamos por Daomé, pelas nossas irmãs, pelo nosso grande rei. Vocês serão reverenciadas. Vocês serão pagas pelo seu trabalho. Suas opiniões serão ouvidas. Nenhuma tribo ou reino em toda a África tem esse privilégio. Para tal honra, passamos a vida inteira entre os muros deste palácio. Nós não temos marido. Nós não teremos filhos. Mulheres de Maí, nenhum mal chegará a vocês pelos pecados de seus maridos. Por 90 anos, Daomé viveu sob a opressão do Oió. Quando chove, nossos ancestrais choram pela dor que sentimos nos cascos escuros de navios com destinos a costas distantes. Você se acha tão especial que pensa que eu não a colocaria para fora? Porque eu coloco. Eu não me acho especial. Não abaixe a cabeça nunca. Na Nisca, nós seremos o maior império de toda a África. Sim, meu rei. Mas que não seja o império que vende o seu próprio povo. Que seja o império que ama o seu povo. Meu irmão vendia os nossos. Eu jamais farei isso. Mesmo que não sejam de Daomé, ainda são nosso povo. O Homem Branco trouxe imoralidade para cá. Não vão parar até que toda a África seja deles para escravizar. Vai! Alunas, nós vamos preparar vocês para o teste final. Vão demonstrar suas habilidades de guerra perante o rei. Aquelas que passarem no teste se tornarão a Goji. E as que não passarem deixarão o palácio e nunca mais voltarão. Qual é o seu nome? Meu nome é Naui, meu rei. Naui, você é tão linda quanto o Feroz. Se ela não fosse tão habilidosa, eu faria dela uma esposa. Eu ouvi uma coisa. Um dos homens que vieram ao palácio, o Malik, disse que o general do Oyo está juntando o exército dele com outras tribos. Eles vão invadir Daomé. As pessoas na minha terra prosperam por causa do comércio de escravos. É o mesmo comércio que fez você rico. Tão rico quanto o rei da Inglaterra. Se parar com o comércio, você não será nada. Agora você é minha irmã. Vai ser uma honra lutar por você. Eu quero que você me ensine. Como uma amiga não ensinou a você. Eu também quero ser grande. Eles estão a um dia de viagem do nosso clitor. Eles vão montar acampamento lá. Eles esperam que nos defendamos de dentro dos nossos muros. Estamos em desvantagem. O tamanho deles os torna arrogantes e lentos. Como as armas deles. Mas não precisamos de uma arma para usar pólvora. Só precisamos de uma faísca. Às vezes, um cupim pode derrubar um elefante. Vamos levar a guerra até eles. Nós perdemos tantos soldados e o povo está de luto. Luto? Ninguém está de luto. Nós vencemos. Minha mãe me deu até aqui para que eu me encontrasse. E eu encontrei você. Eu reservei uma passagem num naveio de carga com destino à Inglaterra. Eu quero te proteger. Você não vai procurar esses capturados. Você deve ficar ao meu lado. E aceitar a honra que eu lhe concedo. O que está fazendo? Sai da frente. Você sabe o que o rei vai fazer com você? Se desafiar a ele. Você quer ser expulsa ou não? A mesa. Não, não, não. Não é isso que eu não vou ficar. A mesa, eu sei o que é. No sonho, a fera que eu tanto temo. Sou eu. É aquela garota silenciada por aqueles homens com aquelas correntes. Eu a escondi. Eu neguei a dor dela. Mas eu vou ouvi-la agora. Eu tenho que tentar salvá-la. Não, Nani. Por favor. Olhe para eles. Muitos acharam que não seria possível. Mas nós acreditamos. Isso é o que faz um grande líder. Ver o que os outros não veem. Os europeus e os americanos viram que se você quer manter um povo acorrentado, é preciso primeiro convencê-lo de que este é o fardo dele. Nos juntamos a eles. Nos tornamos nosso próprio opressor. Mas não mais. Acabou. Somos um povo de guerreiros. E somos guerreiros poderosos. Com a nossa união. Na nossa cultura. Se entendermos esse poder, seremos ilimitados. Heróis do Dalmé. Recebam. A mais corajosa de todos. Nomeada pelo rei gheso. Dá o título sagrado de podido. Daniska. A mulher rei. Não é que passou o que aconteceu comigo. Eles tiraram tudo de mim. Tudo que eu conhecia. Não foi você que me feriu. Entreguei ela para os missionários. E missionários. Os que passaram por nós na estrada. Para onde eles levaram ela. Eu não tenho como saber. Para que direção eles foram. Eu segui suas ordens. Você é Naui. Você é minha filha. E você é minha filha. E você é minha filha.